O meu ateliê fica no Centro Histórico de Vitória. Embora eu não vá lá todos os dias, o ateliê é um espaço vital para mim. É um sobrado de dois pisos que divido com o artista e amigo Lincoln Guimarães. Nessa quarentena, eu continuei desenhando, mas sobretudo passei a vasculhar gavetas e reencontrar desenhos, textos, livros, desenhos que há muito eu não via. Muitos que eu julgava perdidos e outros precisando ser completados. A parte de baixo do ateliê dá para a rua e, como é um espaço sem janela, trabalho de portas abertas. Aí acontece de entrar pessoas e perguntarem, que lugar é esse? O que você faz aqui? Ou pedir alguma ajuda. Isso acabou virando um tipo de projeto. Eu me disse, por que não conversar um pouco com essas pessoas? Saber quem elas são, o que fazem, o que já fizeram. Então comecei a pedir que sentasse um pouco para eu desenhá-las. E enquanto isso, conversávamos. Às vezes o retrato não saía legal, mas no final o que importava mesmo era o encontro. Esse encontro desenhado e a história que cada um contava. Assim, tenho vários desenhos, várias histórias dessas sessões e alguns amigos e amigas que surgiram ali. Uma dessas histórias é assim. A porta estava aberta e entrou um sujeito pedindo, você tem cinquenta centavos para eu comprar um negócio? Tenho não, meu cara. Mas resolvi dar um pouco de atenção a ele. Comprar o que com cinquenta centavos? Uma paçoca. Uma paçoca? E em que isso vai te ajudar? Ah, sorriu ele. Vai dar um gostinho na boca e, ó, fez um gesto levantando o braço até o peito com a mão fechada, significando tesão. Eu sorri, pensando comigo mesmo se daria para desenhá-lo naquela hora. Fui ao carro que estava estacionado em frente para pegar um trocado para ele. Só aí ele viu os quadros ou se permitiu comentar. Seu ateliê é legal. Eu pensei, de onde ele conhece essa palavra ateliê? A conversa continuou. Em um dado momento ele perguntou, por que você faz tantos desenhos? Ah, é a minha paçoca? Respondi. Eu desenho e pinto. Pessoas, paisagens. Outras vezes faço trabalhos não figurativos. Gosto de pensar que estou conversando com o espaço, com o tempo, com as coisas. E o desenho me permite observar tudo isso. A paisagem amazônica, a partir de uma grande viagem à Amazônia. A Mata Atlântica, um projeto de desenho maravilhoso que fiz com Dulce Ozinski. Atualmente busco desenhar paisagens do Espírito Santo, que estou chamando de paisagens do Espírito. Tem também os autorretratos. Os retratos de escritores que faço continuamente, são formas de estar conversando comigo mesmo. Com as pessoas, com os autores que gosto de ler, ou que ainda nem li. Costumo dizer que posso desenhar figuras inventadas, mas prefiro pessoas reais. Acho que o retrato é uma maneira de pensar nossa imagem e também marcar nossa imagem no mundo. Eu sou fundamentalmente um desenhista. É pelo desenho que penso a pintura, a fotografia e até minhas aulas na universidade. Tudo é matéria para desenho. As coisas que vejo ou não vejo, as coisas que nunca verei. Minhas anotações podem ser desenhos. São anotações que às vezes ficam difíceis de serem lidas, pois se colocam para serem vistas como desenhos. Tem um com título curioso, que ainda não consegui terminar, que se chama Somente Quando Desenho. Aí posso acrescentar, escrevo, penso. Outro exemplo. Andei estudando inglês. E as anotações e exercícios de inglês são desenhos, paisagens, letrinhas, pontos, palavras que podem ser lidas, se quiser. Mas são mais para serem vistas. Olhadas de perto, de longe. São texturas, tonalidades. Preenchimento do mundo. Escrever assim, desenhando, revela um transbordamento, uma vontade de dar conta do que talvez não se dê conta. E que só consigo transbordando. A expectativa é que, no final, alguém olhe e veja, e sinta uma emoção. Ou que diga, tá bonito.